Olá, tudo bem com você? Eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC e neste vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é que faz o seu celular travar tanto, beleza? Antes de eu começar a explicar, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, não te custa nada e ajuda bastante, e eu sempre trago dicas e tutoriais sobre smartphone, principalmente sobre Android, então se inscreve no canal e ativa o sininho que você não vai se arrepender, beleza? Bom, o primeiro ponto aqui que eu vou falar é sobre memória RAM, se você tem um celular que ele tem 2GB de memória RAM, é muito complicado, porque antes de você trazer o seu celular para casa, se você tem um celular, principalmente se ele é um celular da Samsung, que tem uma interface personalizada, um sistema personalizado que não seja Android puro e já tem alguns aplicativos de fábrica instalado no seu celular, ele com certeza já irá consumir uma média de 800 MB a 1 GB de memória RAM, então no caso isso sobrará 1 GB de memória RAM para você utilizar no seu dia a dia, tá? Suponhamos que você tem um celular aí de 2 GB de memória RAM e você vai lá, abre WhatsApp, abre Facebook, abre Instagram e nunca se lembra de fechar esses aplicativos que fica aqui nos aplicativos recentes, como você pode ver no meu celular, eu tenho apenas um aplicativo que está aberto aqui nos aplicativos recentes, então é muito importante você sempre fechar esses aplicativos que estão abertos nos aplicativos recentes, para que o seu celular não tenha muitos travamentos, tá bom? Outra coisa muito importante é, não baixe jogos muito pesados no seu aparelho, porque se você tem um celular de 2 GB de memória RAM ele não é próprio para isso, tá? Você vai conseguir jogar, mas você já vai perceber que ao jogar esse jogo você vai perceber que já vai haver travamentos, porque ele vai consumir muita memória RAM pelo fato de ser um jogo pesado, que vai forçar muito o hardware do seu aparelho, né? e ele vai fazer com que aqueça esse hardware e vai trazer muitos problemas no seu aparelho mas bem, se você tem aí um celular e você quer saber que aplicativo está consumindo muita memória RAM no seu aparelho é muito simples e fácil, basta você abrir o seu menu de aplicativos, clicar em configurações e ativar a opção de desenvolvedor no seu aparelho se você não tem a opção de desenvolvedor ativa no seu aparelho você vai em sobre o telefone e clica em informações de software clica na versão do kernel por 7 vezes ou número de complicação por 7 vezes também e vai ativar a opção de desenvolvedor você vai abrir a opção de desenvolvedor muitos aparelhos, a opção de desenvolvedor já fica aqui logo abaixo de sobre o telefone, tá bom? ou próximo a sistema no meu caso aqui, eu tenho que clicar em sistema que o meu celular é um Motorola One Action, né? então eu tenho que clicar aqui em sistema, clicar aqui em avançado e clicar aqui na opção do desenvolvedor como você pode ver aqui, o meu celular tem um total de 4 GB de memória RAM mas o que eu quero te mostrar é outra coisa é serviços em execuções, tá? o que faz o seu celular travar é isso aqui, ó aplicativos que ficam ali, ó rodando-os em segundo plano como você pode ver, os únicos aplicativos que estão rodando aqui em segundo plano no meu aparelho são esses aplicativos aqui então no caso aqui no meu aparelho eu tenho 1,8 GB de memória RAM, tá? então eu vou clicar aqui na memória processos em cachê como você pode ver aqui, ó esses aplicativos são os aplicativos que estão com processos em cachê observe aqui que eu tenho aqui o Facebook que está com processos em cachê então o Facebook pode ter uma grande possibilidade de estar causando um travamento no meu aparelho então o que eu posso fazer? vim aqui e verifiquei lá na... serviços em... aqui no cachê, né? aqui, ó serviços em execuções e eu vim aqui, ó processos em cachê e a gente verificou aqui que o Facebook está causando um consumo de memória em cachê de 115 MB, tá? eu vejo aqui que ele é o maior que está consumindo é... memória RAM, processos em cachê, né? então o que eu posso fazer para que isso pare de acontecer? eu volto aqui e eu venho aqui em... apps e notificações no seu aparelho pode ser somente apps, né? então eu vou procurar aqui pelo aplicativo do Facebook, tá? vou clicar aqui na aba vou escrever aqui Facebook e já aparece aqui eu clicando na letra F então como eu posso fazer aqui um... com que o Facebook pare de... consumir muita memória RAM no meu aparelho eu clico aqui em armazenamento e faço a limpeza do cachê, tá? limpei o cachê tá? e isso já vai melhorar bastante se você foi lá na opção de desenvolvedor verificou algum aplicativo que está consumindo muita memória RAM vai nos aplicativos clica em armazenamento e cachê e faça a limpeza do cachê que já vai melhorar bastante alguns aparelhos como os aparelhos da Samsung vem um sistema para você já fazer a limpeza da memória RAM automaticamente sem você selecionar manualmente mas aqui no Motorola você tem que fazer esse processo aqui manual, tá bom? então era isso que eu queria explicar para você espero que você tenha gostado desse vídeo não esquece de meter o dedão no like se inscreve no canal e ativa as notificações e compartilha esse vídeo para que mais pessoas saibam disso, beleza? valeu, um abraço e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON